Victor Senká tá falando aqui, uma dúvida meio besta que tenho É, se usar a linguagem de programação open source, mas de empresas meio anti-open source de Microsoft TypeScript e Google com Golang seria tipo meio prejudicial no futuro Então, na minha experiência, especificamente, depender do Google é sempre a escolha errada Porque o Google vai te deixar na mão Eles abandonam tudo que eles fazem Eu começo por aí Agora sobre a Microsoft, não sei Se for software livre que não exige, é... Aquele, como é que é o nome? CLA CLA é aquela parada que você assina entregando os direitos do código Se você contribuir com o código, você tá entregando os direitos daquele código Pra, seja lá quem for, o dono Então, por exemplo, se você for contribuir com alguma coisa do Ubuntu Você tem que assinar o termo de contribuição da Canonical Que diz que se um dia a Canonical quiser, ela pode pegar o teu código e transformar em proprietário E eu acho que tudo que você tem que assinar esse tipo de coisa pra contribuir Tá fadado ao fracasso Provavelmente em médio ou longo prazo A pressão do mercado é sempre pra fazer as empresas fazerem cagada, né? A tendência é sempre que você tiver que abrir mão dos direitos sobre o código que você escreveu Você já acende, assim, já pisca o farol amarelo Porque o negócio pode complicar, entendeu? Outro problema é a governança Se for algo da comunidade, eu tô dentro Mas se for algo 100% de uma empresa Ou tipo a governança do Rust, eu já fico meio pé atrás Eu não sei como é que funciona a governança do Rust Mas parece que a galera tem problemas Com o modelo de governança do Rust, não Eu não acompanho a situação de perto Não sei como é que tá Parece que a galera não tá muito... Tem muita gente que tá insatisfeita com a Soundrush fazendo as coisas, né?